Existe um tipo de produto que qualquer pessoa, qualquer, isso é, você mesmo, tendo a expertise ou não, é possível de fazer que gera o 6 em 7 mais rápido. Ele não gera o 6 em 7 rápido. Ele gera o 6 em 7 mais rápido. Então eu quero que você pegue um caderno, um caderno e uma caneta. Se você estiver me escutando, você vai fazer. Você vai fazer um x ali e vai fazer um, escrever independência. E aí você vai escolher uma das 3 ou 4 independências, ou as 4 que você quer. Tem a financeira, você vai colocar um F se você quiser a financeira. Tem a geográfica, se você quiser morar em algum outro lugar independente disso. Tem a de rotina e tem a da crise. Então F, G, R, C. Então esse é o destino. No final das contas a gente está fazendo isso para isso. Mais nada. E a gente vai ter um veículo. Um veículo é um 6 em 7. E vamos colocar esse 6 em 7, vamos desenhar esse 6 em 7 como se fosse um foguete. Tá bom? É um foguete. E esse foguete vai te levar ao planeta independência. Não vai ser fácil. Você vai ter que construir esse foguete. Você vai ter que... Não é o primeiro lançamento. Não sei se você está acompanhando o lançamento da SpaceX aí, da construção da Starship. Você está acompanhando essa parada? Não estou, cara. Ah, cara, olha só. Eu acompanho no YouTube. Se você... Quando você começa... Eu sou muito ligado em SpaceX, essas coisas. Então eles estão construindo a Starship. Que é a... Eventualmente o foguete vai levar a Marte. Então primeiro eles constroem um tanque. Vê se o tanque não explode. Depois eles constroem um SN1. Acho que é o Serial Number One. Aí eles levam até explodir. Então assim, o processo de construção de um foguete no sentido literal não é assim. Nem um foguete real não é assim. Então ela está construindo. Eventualmente, aparentemente vai para o planeta Marte essa parada. E vai tripulado? É para ir tripulado? É... Eventualmente lá na frente, segundo o Musk, é. Ele quer fundar uma cidade com um milhão de pessoas em Marte. Vai vendo. Dito tudo isso, eu não sei se eu vou estar vivo até lá, não. Mas não importa. Mas assim, então eu quero que vocês entendam. Escrevam aí. Planeta Independência. Escreve aí. Planeta Independência. E nesse planeta tem três tipos de planeta, ou quatro tipos de planeta, né? Tem a independência financeira, geográfica, rotina e da crise. E eventualmente para chegar nesse outro planeta, se isso soar como outro planeta, porque é muito louco. É só mesmo. Você vai precisar de um foguete para chegar lá. E a intenção da gente aqui é discutir como é que pessoas comuns constroem esse foguete. Aqui a gente quer discorrer sobre o que eu acho que é o melhor jeito de construir esse foguete para pessoas comuns. Do zero. Mesmo que você não tenha dinheiro, aquela coisa toda. Mesmo que você não tenha formação em marketing, qualquer coisa que se pareça com esse tipo de negócio. Ou um negócio, se você for um terapeuta, se você for um professor de português, de inglês, se você for um... O que quer que seja. Se você for uma pessoa que faz mandala. Se você for uma pessoa que vive lendo tarot, é possível fazer o 6 em 7? Sim, é possível. Se você seguir essa forma, esse método para construir esse foguete. Para você fazer um 6 em 7, a gente está falando de um faturamento escalável em curto espaço de tempo. Do mesmo jeito que um foguete vai para o planeta, ele desloca em alta velocidade por um curto espaço de tempo. Mas desloca muito, rápido. Um 6 em 7 é isso. E você quer fazer um 6 em 7 que seja escalável. Que depois você consiga escalar. O que é escalar? Aumentar. Então, de repente, fazer um 7 em 7. Que é um milhão de reais em 7 dias. Eu entrevistei mais de 20, se não me engano, pessoas que são faixas pretas. Muitos deles já fizeram 7 em 7. Então, o deslocar muito o faturamento de uma forma íntegra, julgo dando muito, você vai precisar de escala. E vender é só o primeiro problema. Para você faturar, você tem que vender e entregar. Vender. E para quem vende marmita, sabe que vender 100 mil reais de marmita em 7 dias, o vender é só o começo do problema. Você tem que ter a capacidade de entregar 100 mil reais de marmita em 7 dias. Se você é um personal trainer e você quer vender 100 mil reais em 7 dias, sua hora tinha que custar 2 mil reais. E seus clientes não poderiam, para você faturar esse negócio em 7 dias, seus clientes não podiam se atrasar. E a gente sabe que isso é razoável. Então, para a maioria das pessoas, não é vender que é o principal problema para fazer 100 mil reais. O problema é entregar. Então, se você é um profissional liberal, e cerca de 33% estatisticamente das pessoas que estão aqui são profissionais liberais, e você depende da sua hora trabalhada, se você troca dinheiro por hora, eu tenho uma notícia para você. Você não vai chegar no planeta independência. Do mesmo jeito, se uma pessoa tem um avião e quer chegar na Lua, eu vou falar para ela, ó, tem uma notícia para você. Avião não chega na Lua. Para chegar na Lua, você vai precisar de um foguete. Como que eu posso chegar no 6 em 7? Ou, quiçá, no planeta independência. Porque não é aumentando a sua hora trabalhada. Porque se você aumentar, por mais que você aumente a sua hora trabalhada, seja 2 mil reais, ou 5 mil reais, ou 10 mil reais, você não é independente financeiramente. Porque você precisa trabalhar para conseguir. Então, como você faz isso? E aí que veio uma grande sacada. Que eu tive essa sacada mais ou menos em 2000 e alguma coisa. Bem no começo da nossa carreira. Essa sacada veio quando a gente estava vendendo um produto, né? Que era um produto de leilão de imóveis. E a gente sabia que o nosso mercado era muito pequeno. Então, o que que quer dizer com isso? Poucas pessoas investem em leilão de imóveis. Ou pelo menos investiam no Brasil. E aí veio uma ideia, não sei se foi minha ou se foi sua, se foi de nós dois, se eu não lembro ao certo. Mas eu sei que veio a ideia de falar o seguinte. Ou, vamos vender um curso de investir em leilão de imóveis? Porque por mais que não tenha gente que investe em leilão de imóveis, Eu acredito que tem gente que quer comprar a casa barata. Só que eles não sabem que leilão de imóveis, eles não sabem que leilão de imóveis é uma boa oportunidade para comprar a casa barata. Por isso que eles não investem. E se eles souberem e aprenderem a investir, eles vão comprar a nossa ferramenta de encontrar os leilões de imóveis. Eu chegava nos meus eventos e falava assim, quem aqui quer investir em leilão de imóveis? Se levantasse uma ou duas pessoas era muito. Aí eu virava e falava assim, mas quem aqui quer aprender a comprar uma casa? Uma casa, um lugar super nobre da sua cidade por 50% do preço. Umas mil pessoas levantavam, não? Mas peraí, isso era o que leilão de imóveis oferecia, eles não tinham noção. Qualquer mercado que você esteja, tem muito mais gente que ainda precisa do seu produto e não sabe disso, do que tem gente que precisa do seu produto e sabe disso. Qualquer mercado. E te digo ainda mais. Quando você educa eles, para eles descobrirem que o seu produto pode ajudar eles, você tem a chance de ganhar muito dinheiro. Por quê? Razão número um. Porque vender conhecimento é escalável. Enquanto para eu distribuir 20 mil marmitas, eu não sei quantas marmitas, preciso para um 6 em 7, mas vamos lá. Eu preciso produzir as marmitas, distribuir, botar no correio, provavelmente, no correio, no iFood, e distribuir, é logisticamente complicado? Distribuir conhecimento é fácil. O mais interessante é que se tem alguma coisa que transforma nesse mundo, isso é, leva de A para B, seja A, seja A, um lugar onde você está, se está quebrado, e B, a liberdade financeira, é conhecimento. Conhecimento é a diferença entre grandes países e pequenos países. Conhecimento é de comunidade, inclusive as comunidades mais pobres, elas são muitas vezes mais pobres por falta de educação e conhecimento. Coisas que eles não sabem fazer, que a gente já sabe, que a gente teve a chance ou o privilégio de ter acesso. Conhecimento é o que... Conhecimento gera riqueza de uma maneira incrível. Conhecimento gera cura para algumas vezes, para algumas coisas. Conhecimento gera felicidade. Conhecimento para algumas pessoas, conhecimento gera... Então, conhecimento tem um grande impacto. É fácil de distribuir, não tem que ter estoque, e gera um grande impacto. E qualquer pessoa tem conhecimento, principalmente profissionais liberais que vendem a sua hora trabalhada, eles têm uma coisa, conhecimento. E eles nunca aprenderam a vender conhecimento. E aí, quem entende que vender o serviço te dá o que te dá. Vender conhecimento de uma forma íntegra, ajudando pessoas, te leva ao planeta independente. Através, não é só vender, não é só ter esse produto, que as pessoas vão comprar, né? Que nem não é só ter um foguete que ele vai sozinho para a Lua, para a Marte, eu não sei. E nesse dia, a gente sacou que o produto que gera mais rápido, de forma íntegra, honesta, pagando imposto, trazendo desenvolvimento para o país, ajudando pessoas, é vendendo conhecimento. clientele. Perícia, tinta leapfona. Tinta leapfona. Tinta leapfona. Tinta leapfona. Ura, Tinta leapfona. Obrigado.